A investigação da operação Efeito Dominó durou mais de seis meses. 16 pessoas foram presas, mais de 100 quilos de maconha foram apreendidos. A quadrilha que atuava aqui em Uberlândia ainda tinha ramificações nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. A operação teve a ajuda, a cooperação das inteligências das polícias, tanto de Minas Gerais quanto dos estados do Mato Grosso e também do Mato Grosso do Sul. O nosso objetivo realmente é isso, interagir com os demais setores de segurança de outros estados, do nosso estado, juntamente com o setor de inteligência de outros órgãos. A droga era trazida da região centro-oeste em carros roubados e daqui era distribuída para o norte de Minas Gerais, Bahia e São Paulo. O pagamento pelo entorpecente era feito com veículos comprados legalmente. Uberlândia é uma cidade grande, uma cidade de porte, tem uma população acentuada e essa quadrilha se aproveitava da grande demanda, que uma cidade maior representa, para poder atrair ali o cometimento das infrações, que nos chama a atenção principalmente a forma com que essa quadrilha, o instrumento que ela utilizava para aquisição e toda a logística que essa quadrilha, essa organização criminosa usava desde o momento da aquisição até a venda e o transporte dessa droga. Foram três dias de operação com a participação de 50 policiais civis. Nós iniciamos a investigação com um traficante, dois traficantes aqui de Uberlândia e nós conseguimos avançar de certa forma, que nós identificamos vários graus na organização criminosa, desde o indivíduo que intermedia as negociações, aquele que distribui, aquele que transporta. Então foi, na verdade, um efeito dominó, porque um foi caindo e todos foram caindo atrás. Entre os presos está essa mulher, Beatriz Faria Coelho, de 47 anos. Ela trabalhava como ajudante de serviços gerais em uma escola infantil da rede privada em Uberlândia e não quis falar sobre o assunto com a reportagem. Não tem nada para falar, não. Ulisses Nascimento Pereira do Amaral, conhecido como NEM, é apontado como um dos chefes do tráfico no bairro Lagoinha. Ele negou a acusação. Não pegou nada comigo, eu disse, vamos ver o que vai fazer.